Depois de reconhecer a existência de vida extraterrestre, a NASA resolveu preparar astronautas para se comunicar com alienígenas. Os detalhes com a correspondente Laís Duarte. Símbolos, desenhos, imagens misteriosas. Sinais que até hoje são encontrados em vários cantos do mundo. O mais recente foi descoberto no último domingo, em Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Foram feitos numa plantação de trigo. Os mais antigos datam do século XVII. Cientistas defendem que 80% desses agroglifos, como são chamados, são montagens, fraude. Mas consideram que 20% são mensagens de outra forma de vida, já que não há marcas da mão do homem. Porém, até hoje, o significado desse fenômeno é um mistério. A NASA acredita que esses desenhos são feitos por aliens como preparação para um futuro contato. Essa teoria está neste livro sobre comunicação extraterrestre da Agência Espacial Americana, lançado há quatro meses. A publicação deixa de lado a astrofísica e explora maneiras de compreender uma cultura fora da Terra. A NASA aborda vários tipos de contato sonoro, visual, ondas magnéticas, símbolos e elementos matemáticos. E insinua que astronautas já estariam recebendo treinamento sobre essas formas de comunicação. Essa é a segunda vez que a Agência Espacial Americana fala em vida inteligente fora da Terra. Para a NASA, essa hipótese deve ser confirmada em, no máximo, 20 anos. Neste encontro em Massachusetts, os cientistas reconheceram a existência de 100 milhões de planetas na Via Láctea com condições de abrigar vida. Imagine a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo. Disse Matt Monta, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore e responsável pelo lançamento de um satélite que vai rastrear extraterrestres. O contato pode estar mais próximo do que se imagina. Há três semanas, a imagem de um objeto não identificado na órbita da Terra foi registrada pela câmera acoplada à ISS, a Estação Espacial Internacional, que faz transmissão ao vivo no site da NASA. Diante dos questionamentos, a agência americana desligou a câmera por algumas horas. Para Kathleen Lewis, a curadora do Museu Espacial de Washington, é mesmo uma questão de tempo. Ela conta que telescópios espaciais e satélites rastreiam água e combinações químicas que permitam a existência da vida. Procuram encontrar planetas parecidos com o nosso. E afirma, eu gostaria que encontrassem vida. Em 20 anos, estou convencida disso. Se eles dizem 20 anos, estou convencida de que eles são corretos, e é isso.